Alguém aí bom de limpeza e com o passaporte em dia? Que se prepare, né? Betinha está contratando e o salário é de aproximadamente 14 mil reais por mês. Mas será que isso é muito ou pouco para viver na terra de Betinha, né? Porque 14 mil reais, mas você não vai viver no Brasil. Não é em reais lá, né? Mas é em libras e esterlinas. Será que compensa? Pois é, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas. Assim que elas são postadas, siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, o Estrada, que é de graça. O Palácio de Buckingham fez um anúncio sobre novos empregos disponíveis lá na Casa Real. E eles estão precisando de um novo funcionário no setor de serviços gerais. Pois é, o novo membro da equipe de limpeza, ele vai poder encarar aí, né? Ele vai poder, não. Ele vai ter que encarar um palácio com 77 mil metros quadrados com nada mais. Nada menos do que 770 quartos, sem contar também todos os outros cômodos, né? E 40 horas também semanais de serviço. Óbvio que não vai limpar tudo sozinho, né? Porque nenhum ágil é um ser humano para poder fazer uma coisa dessa. Enfim, agora será que esse valor pago aí faz jus ao trabalho? Porque a equipe de Betinha vai desembolsar 14 mil reais por mês, né? Podendo chegar até a 169 mil reais por ano. Será que quem souber juntar vai ficar rico, limpando o castelo? Será que teremos mais um coach aqui do YouTube? Do zero ao milhão no Palácio de Buckingham, né? Com auxílio de Betinha. Pois é, porém, esse mesmo valor em libras esterlinas não é lá grande coisa, né? Na cotação de hoje, uma libra vale aproximadamente 7 reais. Sete e uns quebrados, né? Portanto, o salário de 14 mil, na verdade, daria menos que 2 mil libras por mês. Você que mora aí em Londres? Deixa aí nos comentários. Se dá para viver, né? Se dá para ter uma vida confortável. Viver dá, né? Agora, se dá para ter uma vida confortável com esse ganho mensal, eu acho que não. Até porque Londres é uma das capitais mais caras que tem no mundo para poder se viver. Enfim, mas deixa aí nos comentários, né? Quem sabe se a gente fizer aí uma pareação, sei lá como é que chama isso, uma comparação. Talvez uma pessoa que trabalha nos serviços gerais aqui no Brasil, não sei se ganha esse tanto. Será que ganha esse valor? Acho que não, né? Mas, enfim, o anúncio do Palácio também revela quais são os requisitos para esse trabalho incrível. São eles ter boas habilidades de gerenciamento de tempo, né? Ou seja, limpar rápido. Ser capaz de priorizar e gerenciar uma carga de trabalho diária movimentada. O que significa não reclamar de trabalhar feito um burro de carga. E, obviamente, também, né? Ter uma prévia experiência com limpeza, mesmo que seja pouca, né? Afinal de contas, estamos falando da família real. Não é qualquer família, né? Imagina, imagina se ia ser. No início do ano, o Palácio já tinha contratado mais um novo membro para a equipe de limpeza. Mas, como em 77 mil metros quadrados, sempre deve ter um cantinho aqui, outro ali precisando, né? Que faltava. Resolveram contratar outro profissional para poder fazer parte da equipe. Haja gente, né? Nessa equipe toda aí para dar conta também. O anúncio, aliás, falava de uma outra vaga também, né? Que era uma vaga de motorista. Para esse serviço aí, foi oferecido um pouco menos. Algo em torno de 153 mil reais ao ano. Ou 1.600 libras aí, esterlinas por mês. Eu vou contar um babado aqui. Sobre a mão de obra, né? E a mão de vaquice também, de Betinha, viu? E da família em si. Mas morre aqui, viu? Morre aqui nos 105 mil pessoas que você segue no canal. Diz que a família é super mão de vaca, menina. Imagina, hein? E paga pouquíssimo o pessoal que trabalha por lá. Mas enfim, né? Para o Brasil, né? Para brasileiro, que já está acostumado a ser explorado. Isso é mais um dia, né? E é uma grande novidade. Quem nunca trabalhou 12 horas por dia para ganhar o quê? Um salário mínimo, né? E sem reclamar ainda por cima. E tirando 15 minutos de almoço. Porque é para poder ter tempo de fazer outras coisas. Enriquecer, né? O bolso do patrão. Mas enfim, né? Você teria curiosidade de trabalhar nos palácios, né? No castelo? Eu abriria uma conta no Instagram, com certeza, né? Para poder contar os podres de tudo. E ia ganhar muito mais dinheiro fazendo uns publi. E espalhando, vendendo as informações para o só jornal. Por isso que vaza as coisas. Porque não paga direito o povo. O povo quer ganhar uma coé por fora. Porque aí tem com a fofoca. Não é isso. Às vezes é um investimento. Deixa aí nos comentários. Você também vai fazer isso. Antes disso aí, deixe também o seu like. Inscreva-se para receber notificações de vídeos novos. Assim que eles são postados. Um beijo. Um queijo. E até a próxima. E até a próxima.